E aí pessoal, beleza? Bebe Rick e Doideu na área pra mais um vídeo E hoje estou com o Bebe Fidelis E não podemos escolher de maneira nenhuma o elevador errado Aqui no Minecraft Uou! Aê Bebe Fidelis, se liga mano Tem várias elevadoras aqui atrás, tá um negócio bem esquisito Aqui a gente já vê que tem o King Kong E tem um amigo dele ali ó Da floresta, que eu não tô muito a fim de chegar perto dele agora não Nem eu Eu acho melhor aqui ó, pegar aqui nossos itens logo Pegar nossa espada e já fazer um desafio legal com a galera Ó, se liga pessoal Quero ver quem consegue deixar o gostei Antes de a gente conseguir escolher um desses elevadores Antes que esse leão pegue a gente Bora, bora, eu vou escolher acho que do Bob Esponja, bora Vem, 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 vem Bora, bora, galera Rápido, rápido galera, bora, bora, bora Deixa o gostei, deixa o gostei Boa, boa, deixa o leão pra lá A galera já deixou bastante gostei Se inscreveu no canal e a gente já vai subindo Nesse elevador muito louco do Bob Esponja Calma aí que eu até fui pra baixo de novo com medo desse leão Viu, ó Se liga, bebê Fidelis A galera tem que lembrar um negócio, cara O que? Que você também tem um canal no YouTube E eu quero ver eles todos se inscrevendo depois desse vídeo aí Eles vão ver os comentários E vão lá no seu canal se inscrever, demorou? Demorou, gostei Demorou, velho Então é o seguinte, ó Vamos entrar agora por essa porta E a gente vai ver o desafio que nos espera Bora lá, galera Ó, o Bob Esponja e o Patrick Ah, o Bob Esponja e o Patrick Calma aí, calma aí, calma aí Tô com vergonha Se liga Será que se eu chegar lá no Bob Esponja e fizer a risadinha dele Será que ele vai gostar? Eu acho que vai, você faz igualzinho Eu faço igualzinho? Faz Então deixa eu ver, ó Será que ele vai ficar doido, ó Deixa eu fazer aqui, ó Quer ver, ó O Bob Esponja Bob Esponja, calça quadrada Vamos caçar águas vivas, Patrick Vamos, Bob Esponja Olha lá, você imitou o Patrick Será que eles gostaram? Vamos lá ver, vamos lá ver Oi, a gente é muito seu fã, viu? É, guarda a espada, é verdade Eu guardo a espada É, mano Boa E aí, Patrick Não! Já foram Já estão do mal Não deu pra ver os nomes vermelhos Eles enganaram a gente É o Bob Esponja Farsante esse daqui, ó Essa daqui é a esponja igual a que minha mãe lava a louça Essa daí é a farsante essa, viu? É, esse daí é o Carol Não é o Bob Esponja, não É o Carol? O que que é isso? É o Carol Que é o Bob Esponja Não sei Eu acho que é a esponja Ai, é a esponja Ai, meu Deus É a esponja mais malvada de todas Ô, você sabia que uma vez eu fui usar a Bob Ai, o Bob Esponja Lá pra lavar a louça de casa E eu me molhei todo por causa dele? Nossa, porque Eita, derrotei Boa, derrotou Porque eu tava lavando a louça, ô bebê Fidelis E aí, ai, eu vou morrer Cuidado, o Patrick é forte Boa Ó, eu tava lavando a louça E daí a esponja foi escorregar Daí eu fui pegar assim a esponja E aí eu virei o prato e bateu o jato de água no prato E o prato bateu com tudo de volta a água na minha cara Nossa Doideira, mano Já aconteceu Olha só, peixe palhaço Hambúrguer de siri Não acredito Boa Nossa, eu fiquei chateado com esses peixes palhaços Mas eu mal tinha visto que tinha hambúrguer aqui, ó Tinha cinco Dei três pra você Eu tô com uma massa dourada aqui Qualquer coisa, se você tiver precisando, você me pede, tá? Beleza Ó, achei a alavanca aqui, ó Boa, demorou, mano Deixa eu ver Ah Ah, e o leão, sai fora, ó O leão Derrota, derrota Meu Deus do céu Nossa, boa Boa, ainda bem, ainda bem A outra leão ali, ó A leão, ó Vamos derrota O que que você pegou? Peguei, ó Peguei isso aqui, ó Vê aí, ó Boa Você sabia que aqui no Minecraft Esses animais, eles são ferozes, né? Sei É, então Toma cuidado, velho Toma cuidado Se ela Ó, olhou, olhou, olhou Ó, três, dois, um Vai pra cima, hein, bebê Fidelis Três, dois, um Vai, 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 vai Pancada, pancada Antes que ela Vai pra cima de nós Boa Boa, vai, vai, vai Por que que a gente tem que derrotar aqui? Porque agora Boa A gente vai subir Ou não O elevador Desse cara aqui, ó Do King Kong Mano, e esse daqui É um gorila Que tem quase Trinta metros de altura Você sabia? Ele é muito grande Ó, se fosse ver mesmo De verdade Eu acho que ele era metade Metade dessa Desse elevador aqui Dessa torre, sabia? Nossa, eu que não quero encontrar ele É, então Você não quer encontrar? Eu não Então calma lá Então vamos pro próximo Vamos ver cá Vamos pra cá, então Beleza Que eu também não quero não Agora que você falou Eu fiquei com medo também Boa, ó Vamos entrar aqui então Nesse elevador Que é do Shark Boy E da Lava Girl Que são os irmãos heróis Onde a Lava Girl É a menina com poderes de lava E o Shark Boy Poderes aquáticos Poderes de peixe Eu não sei se ele é igual Aquele lá da Ó ele aqui, ó O Shark Boy, mano Olha lá Ele falou Nós podemos ser Ó, vou tentar fazer a voz dele Chega aí, ô Baby Fidelis Eu tô tentando O que que aconteceu com você aí? Perrou? Ó o botão aqui do lado Ah, entendi Meu Deus, Baby Fidelis Eu acho que o Bob O Patrick te deu uma marretada na cabeça Boa, ó Se liga, ó Vou tentar fazer a voz aqui, ó A dele Vamos ver, vamos ver, ó Se liga, ó Nós podemos ser heróis Vamos ver como vocês se saem Debaixo da água Boa sorte, bebês Ó Gutei Nossa, até eu me esteca Essa vai daqui Então bora Ó, se liga Se você precisar da massa dourada Você usa, hein Na água aqui, ó E eu tenho um fôlego muito bom, viu Que eu treino natação há muito tempo 3, 2, 1 E lá vamos nós E vamos que vamos E eu não sei como Mas eu falo embaixo da água Eu devo ter poder do Shark Boy É, acho que quando passa a liga Meu poder do Shark Boy Eita, pega Olha só, mano Já tô com 4 bolinhas 3 bolinhas Eita, pega Oh, bebê Fidelis Acabando rápido Eu acho que vou pegar esse dente aqui, ó De gato grande, ó Não sei porque caiu Eita, eu vou Eu tô tomando Eu tô tomando dano Tô tomando Eita Eita, pega Cuidado, cachoeira Cachoeira, cachoeira Tem um monte de tubarão, bebê Fidelis Derrota Derrota, 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 derrota Derrota Cuidado, velho Derrota Ai, tomei a porcada Foi eu sem querer, velho Foi mal Ainda bem que os tubarão não viram Que era a gente Derrota antes Derrota antes, mano Boa, demorou Olha só Dente de tubarão Esse tubarão Ele fez fusão com vidro Esse aqui tá bugado Deixa ele aí, ó Deixa ele aí Que ele tá Ele tá quase escapando Ai, na verdade Ele tá lá fora, bebê Fidelis Ai, ai Ele tá lá fora, né Eu tô tomando dano de água Socorro Me ajuda aqui Tá, acabou de ser o fôlego Me ajuda, me ajuda Que tem um tubarão doido aqui, ó Boa, demoré Foi, foi, foi Agora Temos esse botão aqui Cliquei no botão A Lava Girl Agora, bebê Fidelis Que a gente chegou na Lava Girl Já que eu fiz a voz dele Faz você a voz da Lava Girl aí, ó Clica aí nela Pra ver o que ela fala E faz a voz Deixa eu ver aqui, ó Assim, ó Nós podemos ser heróis Sejam mais quentes Que a Lava Que a Lava Para atravessar esse rio Cuidado com as pedras falsas Bom E, ó, bebê Fidelis Eu gostei, mano É, palmas pro bebê Fidelis Caraca, mano Ô, esse curso de teatro Que você fez Eu gostei É, é Curso do Bebê Rick Muito bom O que é curso do Bebê Rick? Eu não sei disso, hein Ó, eu ainda não tô sabendo Deve ser coisa do Rick Marinha Essas ideias Bora colar Pula Eita Pula a caída de cabeça Na pedra Achei que dava Cuidado que tem pedra falsa Nossa senhora Cai na pedra falsa Já caí na pedra falsa Já caí na pedra falsa Cuidado que tá pegando fogo Vai pulando aí Vai assoprando Assopra aí, ó Tá pegando fogo Assopra, assopra Assopra, mano Eu não vou pular Enquanto eu tô tomando dano, não Ai, caraca Caí de novo Ah, mano Calma, tomou o dano Galera, vocês tem que lembrar Ai, nossa Me dei muito mal, velho Ô, consegui Lucky Block Lucky Block? Ai, ai, ai Cuidado Ó, tem uma coisa Uma técnica Pra você pular Enquanto você tá tomando Foguinho Você tem que esperar Dar o dano Depois você pula, ó Tomei o dano Eu pulo Calma Ai, boa Eu tomei o dano E caí na lava Eu tô achando que esse lugar aqui é falso Essa aqui, ó Eu tô achando que essa é falsa Calma aí Eu vou pular pra aquela Boa Não vou nessa Vou pra aquele baú Boa Caraca Mineiro de ferro Ô, tem mineiro de ferro aqui Eita, pega Tem mineiro de ferro Então calma aí O que a gente faz com esses mineiros de ferro agora? Não, não, não Cuidado, bebê Fidelis Calma aí, mano Calma aí Ó, tá com cara de que eu vou cair aqui Eu não vou não Eu acho que essas pedras aqui, ó Trincadas São falsas Eu acho que é isso, mano É isso, é isso Ai, 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 ai Tem graveto, tem graveto aqui Boa Bebê Fidelis Vai com calma aí, mano Calma Ó, ó, ó Ai Boa Consegui, consegui Peguei aqui o livro Deixa eu ver Ai, cai, cai Nossa, quase peguei fogo Ai, 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 ai Quebre aqui Como que eu vou quebrar aqui, meu Deus do céu Ah, entendi Eu tenho mineiro de ferro, eu tenho graveto Ai, meu Deus Tem fornalha aí atrás, mano Não acredito, que boa ideia É, mano, eu vou ter que voltar Mas, ó Eu não vou falar pra você nada não, viu Ai, que eu acho que eu caí na Fogueira, mano Ah, bebê Fidelis, mano Ai, não Eu me dei muito mal, velho E agora, como é que eu vou fazer? E aí, o que que precisa? Mano, eu me dei mal, velho Só sei disso Calma Cheguei aqui o bote Ai, meu Deus Calma, não Calma aí, que vai dar bom isso Ó, ó Meti o louco Meti o louco A galera viu A galera viu, calma Tomei o dano do fogo E pulei Tomei o dano do fogo E pulei Ah Agora Pula pra cá Pula pra cá Pulei, pulei, pulou E uau Aê, mano Boa É isso mesmo Já coloquei três ferros pra assar aqui Deixa eu ver aqui também Mais Vou dividir, vou dividir Vou colocar aqui mais dois Deixa eu ver aqui quatro Demora, bebê Fidelis Você vai querer uma picareta também, né? Vou Eu vou tentar chegar lá, né, primeiro Você vai chegar lá Boa Vai chegando lá Que já tá terminando de assar os ferros A gente precisa de três ferros pra conseguir fazer uma picareta Eu já tenho já o suficiente pra fazer uma Vou fazer a minha aqui E aí já vai dar pra quebrar aquela parede E aí, ó Com esses ferros que tá fazendo aqui Que tá já acabando Vai dar pra fazer a outra E aí a gente vai tá como Profissional, cara Muito profissional Ó Você faleceu? Aí sim, hein? Você virou o que, mano? Tubarão queimado? Eu virei lava boy Lava boy Boa Peguei um negócio de ferro aqui também Uma fornalha, quer dizer Pra gente também Caso a gente precise Beleza Vai pulando que nem uns doidos E pula e pula e pula Metei na marcha Cheguei aqui Cavuquei, mano Caraca, cavuquei Mas ó Acho que na hora que eu vou clicar A gente vai junto Muito bom Porque a gente vai ter que ir agora Pro King Kong, bebê Fidelis É três É dois É um E aperta o botão Uau Ah Teleportamos, velho Pra cá de novo, mano Eu não acredito, velho Não tô acreditando Agora o jeito é a gente ir pra esse King Kong Viu, bebê Fidelis Cheguei Vamos Boa, mano Vamos que vamos Pra esse King Kong Que ele tá furioso Será que a galera tá preparada pra ele? Eu acho que tá muito Mano, será que é melhor Não é melhor a gente usar As velhas Lucky Block aqui? Ah, verdade Fiquei preso Tô preso Não, aonde? Aqui na porta Boa, boa Relaxa aqui Eu vou pegar aqui Vou quebrar uma aqui Um arco Um arco? Deixa eu ver Outro arco? Caraca A gente tem dois arcos Bebê Fidelis A nossa missão, cara A nossa missão é arrumar flechas agora É Você vai precisar de flechas, velho Boa Eita, pega Você viu? O que? Ó aqui O que que é isso? Um parkour Que doideira, mano Nossa, tá muito alto Cuidado, bebê Fidelis Vai dar ruim, mano Acho que isso aqui é um spawn point Calma, cuidado Tem lava aqui E não tem lava E também não tem nenhuma placa falando Se é bloco falso Se é bloco de verdade Então toma cuidado Pra não acabar caindo, hein Pra lá não dá, ó Tem que vir pra cá Boa Cuidado com esse bloco de grama aqui Esse bloco de grama tá com cara de que Tá querendo pegar peças, é Ai, caraca Será que eu vou cair nesse bloco de grama? Ai Eu acho que não Eu acho que não é fake, não Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não é não Não é Boa Vai pulando Beber Rick Ai, meu Deus do céu Calma Vai vindo pra cá Eita, meu amigo Nossa, eu tô ficando bom nesse negócio Ah, ó Aqui, ó Primeira trollagem Boa Cava o camo Cava o camo Vai passando pra cá Dando a volta Nossa, mano Ah Que foi? Caiu Cai Cai Não é por aí, não Não é por aí, não? É por onde? Eu acho que tem que dar a volta lá pela direita Por onde? Lá pela direita Aonde? Calma, deixa eu ver Aí Boa Vai vindo por aqui nesse parkour E aí quando chegar aqui vai pra cá? Isso Boa Nossa, pregou o pé essa ali, hein? Demorou Agora, velho A gente vai fazer o seguinte Acho que tem que passar aqui no spawn point Beber Pulo Boa Então a gente pega o efeito E vai tentar de novo, BF10 É assim, né? Eu morri Mas é óbvio que vai Olha o tamanho desse macaco Olha a enrasca Eita Pega Deu ruim Deu ruim Bugou meu Minecraft Meu Minecraft Mano Esse vídeo tá insano, velho Juro pra você Tá muito louco Olha só Eu preciso de comida agora Tô com fome Ai, meu Deus Tá com fome? Não Eu sei lá O pulo O pulo que a gente tá dando é tão alto Que tá tipo consumindo a nossa fome Mas depois volta Calma Tá muito doido Beleza Eu tenho Eu tenho um pão aqui Tem uns pão? Tem Boa, demorou, velho Eita, pega Calma aí Que eu tô chegando Você tá aí já, né? Chega aí Boa Tô aqui Beleza Tô chegando Chegante Ó, é agora É agora Deixa eu chegar aí Joga os negócios aí Joga aí, pelo amor de Deus Calma Eu vou colocar no baú aqui Alguns pão Boa, alguns pão Boa, demorou, mano Pular aqui em cima Em cima Agora é o seguinte, BF10 Eu cheguei Cheguei chegando Vai, vai, vai Agora, agora Me ajuda, me ajuda, me ajuda Agora é hora Me ajuda, me ajuda Boa, boa, boa Vou segurar ele Com minha maçada boa Metralhadora de flecha Nossa Você é louco, velho Esse arco é muito poderoso Que eu tô Pegou fogo, ó Eita, pega Vai, King Kong Quero ver Taquei ovo nele Com o arco ainda por cima Ele vai me derrubar? Não, não Eu joguei o Creeper nele Eu joguei o Creeper Estoura o Creeper Júlio, estoura o Creeper do lado dele Por favor Por favor Chega aí, chega aí Se liga, ó Tô aqui Calma, calma, calma Tem que trazer ele Tem que trazer ele Não, não Tem que jogar o Creeper nele Tem que jogar o Creeper nele Não deixa, não deixa Tem que jogar o Creeper nele Vem, 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 vem Se liga Se liga, o Creeper tá vindo O Creeper tá chegando Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai, vai, vai Joga nele Joga nele, o Creeper Vai Boa, boa Vai dar bom Vai dar bom É agora Vai explodir O Creeper vai explodir O Creeper vai explodir Vamos ver Nossa Vamos lá Tá da hora, tá da hora Esse King Kong é o mais doido de todos, mano Vamos de novo Passando por essa loucura aqui, ó Dessas bananas Mano, tomara que elas não bugue de novo Bugou, bugou de novo Bugou de novo Calma aí, banana Calma, banana doida Calma aí Que eu tô chegando Chegante Deixa eu comer metade de um pão aqui Pra recuperar a vida Pulei Pulante também de novo Pulei pra lá Na frente Tô chegando, velho Tô chegando Chegante Boa Olha, minha vida foi Foi quase Mano, a comida tá nem embora A comida não vai aguentar Ó, vou pular ali na frente Cadê o macaco? Ele caiu e morreu Mentira Morreu, caiu, morreu Você tá de sacanagem, velho Que ele fez isso Que aconteceu isso Aconteceu O Creeper derrubou ele Derrubou o buraco Mano, a minha comida não tá subindo, velho De jeito nenhum Não provoca que eu coma Minha comida não sobe, velho Caraca, não acredito, velho Não creio Que ele caiu lá embaixo Eu tô tentando ver lá embaixo, mano Deixa eu conseguir Vamos pular lá embaixo pra ver Caiu a alavanca Caiu a alavanca Tá aqui Caiu a alavanca dele, tá aí Tá aqui Boa, mano Então puxa aí Puxa aí a alavanca Deixa eu puxar Puxa, puxa, puxa Puxa que eu tô chegando, então Nossa, foi muito engraçado Vem pro começo O que houve? Vem pro começo? Ah, não acredito Você tá falando sério que é trollagem esse? É trollagem, mano Vai lá pra você ver Ah, mano Não creio Tô chegando lá Tô chegando, chegante Minha comida tá descendo internamente Eternamente a comida desce Puxa De dois em dois segundos a comida tá descendo Eu não consigo chegar lá com a comida descendo A banana é gigante Mas ó, pra descascar ela, viu galera Vai demorar acho que uma meia hora Pelo menos o tamanho dessa banana Então vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido O macacão não tá lá, ó Tadinho do macacão Já era Caiu no buraco Então espero que tenham curtido, galera Se curtiram, deixa nos comentários Até a próxima Falou, valeu E vamos Tô chegando aqui Vou pegar a alavanca aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver E... Vamos ver se vai dar certo E... Uou Ah, é isso mesmo Vamos Tchau Tchau